Nota deixada por Van Helsing em seu Port Montau, Hotel Berkeley, para John Stuart, doutor em Medicina. Não entregue. 27 de setembro. Amigo John, eu escrevo isso caso algo possa acontecer. Eu vou sozinho para vigiar naquele cemitério. Me agrada que a morta-viva, Srta. Lucy, não saia esta noite, de modo que na noite de amanhã ela possa estar mais faminta. Portanto, preparei algumas coisas que ela não gosta, alho e crucifixo, e selarei a porta do mausoléu. Ela é jovem como não morta e cautelosa. Além disso, isso será apenas para impedir que ela saia. Eles não a impedirão de entrar, pois então o morto-vivo estará desesperado e deve encontrar o ponto de menor resistência, qualquer que seja. Estarei a postos a noite toda, do pôr do sol até depois do nascer do sol, e, se houver algo que possa ser aprendido, eu o aprenderei. Não tenho medo por Srta. Lucy ou dela, mas o outro, que a tornou morta-viva, tem agora o poder de procurar seu túmulo e encontrar abrigo. Ele é astuto, como eu sei pelo Sr. Jonathan, e pelo jeito que o tempo todo ele nos enganou quando brincou conosco pela vida de Srta. Lucy. E nós perdemos. E de muitas maneiras, os mortos-vivos são fortes. Ele sempre tem a força de 20 homens. Mas, mesmo que nós quatro tenhamos doado a nossa força para Srta. Lucy, tudo isso passou para ele. Além disso, ele pode convocar seu lobo e não sei mais o quê. Então, se ele for para lá nesta noite, ele me encontrará. Mas, ninguém mais deve, até que seja tarde demais. Mas, pode ser que ele não se arrisque nesse lugar. Não há razão para que ele deva. Seu campo de caça está mais farto do que o cemitério onde a mulher morta-viva dorme. E este velho homem vigia. Portanto, escrevo isso no caso. Pegue os papéis que estão com isso, os diários de Harker e o resto, e leia-os. E depois, encontre este grande morto-vivo. E corte a cabeça e queime seu coração. Ou finca uma estaca através dele. Para que o mundo possa se livrar dele. Se for assim, adeus. Van Helsing